Como é que é pessoal? Eu sou o Desencontro do meu canal para mais um vídeo. Hoje eu vim aqui apenas para agrandecer, para não saber se é que nos bateu. Acabamos de bater normalmente. 200 inscritos, quero agradecer a todos aqueles que subscreveram, todos aqueles que compartilharam, todos aqueles que deixaram um like. E todos aqueles que também não gostaram, porque é o final gosto que faz... melhorar os conteúdos e eu saber então conseguir fazer um termômetro sem conteúdo, se é bem recebido ou não. Infelizmente os não gostos não são tantos. Os likes têm que ganhar os não gostos. E eu vim aqui propor, já que estamos 300 inscritos, estamos também de 100 inscritos, que se vocês quiserem, não gostarem de algo, surgiram temas, surgiram covers. Eu penso sempre, eu tenho que ao máximo interagir com o meu público ou com os nossos escritórios, porque não tem sentido eu estar aqui a falar só. Eu não saber o que é que vocês querem, o que é que vocês gostam. Eu vejo que vocês gostam dos vídeos que eu faço. Alguns gostam, então continuam fazendo. Se vocês não gostarem de algum dos vídeos, ou se vocês acharem que eu tenho que melhorar algo, eles têm que falar de vídeos. Se vocês não fazem nenhum, eu não saber. Mas, entretanto, quero agradecer a todos que subscreveram, porque ninguém se viu fácil. Não foi fácil de chegar até 300 inscritos, porque para os amigos que têm muito me apoiado, então vamos aí, vamos continuar. Meta agora, 400 inscritos. Meta, meta, meus inscritos é do final do ano. A gente vai deixar o link para o botão da família Jets. Meu nome é Everything. Vamos lá.